E aí galera, iniciando mais um episódio hoje, vou levar vocês para conhecer a floresta do Mãe do Tupuiu. Eu estou no Aquirais, na beira do mar, aqui no Porto das Dunas, e tem uma floresta aqui na margem do rio Pacuti, muito interessante. Foi nessa floresta que eu registrei sucuri. Não vou garantir para vocês que eu vou encontrar sucuri hoje, né? Mas estou entrando no mato lá para tentar, então vamos nessa conhecer a mata do Tupuiu. Tupuiu. Pessoal, tem um casal de boé aqui, eu estou tentando atrair, fazendo grito de agonia, mas os bichos não estão aparecendo. Mas vocês conseguem ouvir eles, né? Olha aí, um gavião pega pinto aí atrás. Olha aí galera, rastro de gato na trilha aqui, na Restinga, na entrada do Tupuiu. A gente está na margem do rio Pacuti, tá certo? Então aqui essa área parece ser boa. Depois eu vou vir com calma, colocar umas câmera straps por aqui. E aí galera, andando pela floresta, você vê essas frutinhas aqui e se pergunta o que é isso, né? Pessoal, esse aqui é o fruto de uma orquídea, tá? Cistopódium é o gênero dessa orquídea. Aqui dá para ver aqui alguns bulbos dessa orquídea. Ela usa esses bulbos como uma reserva de nutrientes. Esse aqui é o bulbo mais antigo, intermediário, e aqui o bulbo desse ano. Quando o bulbo, ele fica maduro, ele dá um cacho de flores. Pessoal, essa orquídea aqui, ela está sofrendo muito aqui no estado do Ceará com coleta para fitoterápicos. Eles vendem esses bulbos aqui como rabo de tatu e dizem que serve para algumas doenças. Esse bulbo está sendo coletado em quantidade demasiada. A população de orquídeas não vai conseguir sustentar se essas coletas continuarem sendo grandes. Esse fruto aqui, cada fruto desse é uma flor que foi polinizada e quando ele amadurece, ele estoura e solta um pó que vai voar. Esse pó são as sementes e encostar em outros locais e vai nascer no solo. Ela é uma orquídea que gosta de solo. E aí Tchau. Esse aqui parece que ainda não foi terminado e aqui parece que tem um antigo já se desfazendo. Pessoal, ainda na restinga eu vi essa manchinha branca no chão e é uma conchazinha invertida. Eu acho muito legal essa conchazinha que você acha aqui nesses ambientes. Ela é invertida. Ela é invertida. Ela é invertida. Ela é invertida. Vamos descer aqui, pegar aquela clareira lá na beira do rio Pacti e tentar entrar no mangue mais na frente. Vamos ver se a gente consegue. Tchau. 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 Esse aí é o tamatião, uma espécie de garça que aqui na Ceará ela só ocorre em mangue. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que coisa linda. Essas são orquídeas, tá? São ceboletums. O nome antigo era um cídeo ceboleto. Eu não sei se mudou. Mas ela é linda. Dá uma florzinha amarela. Olha aí, pessoal. Para quem gosta de orquídeas, aqui é essa litorânea com um ninhozinho dentro. Tá certo? Então, a orquídea com um ninho. E olha só, outra espécie aqui. Então, assim, já vamos para a terceira espécie diferente que a gente encontra aqui. Essa mata aqui. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...